Abertos ao mundo e adaptados ao nosso tempo. Na Atento, apostamos nas pessoas porque elas dão forma a tudo que nos rodeia. Cada uma delas é uma pequena história, mas um grande projeto e um talento que agrega valor. Cada funcionário, cada cliente, tudo é imprescindível no nosso modo de entender e prestar um serviço de qualidade. Superando desafios dia a dia, avançando juntos, somando êxitos, aproveitando oportunidades. Com um olhar focado no mundo de nossos clientes, nos seus países, na sua forma de ser, na sua cultura, na sua essência. Um esforço conjunto, que faz com que o mundo da Atento continue em movimento. A Atento é uma empresa especialista na gestão e melhoria do relacionamento das marcas com os seus clientes. Através de múltiplos serviços e soluções, monitoramos e damos um suporte ágil, seguro e efetivo às necessidades de cada negócio, à sua medida. Estabelecemos contato entre cliente e usuário, da maneira que eles preferem. Mas queremos ser muito mais do que um parceiro estratégico, muito mais do que serviços e produtos. Somamos desafios e talento para a tomada de decisões e, juntos, melhoramos a rentabilidade do seu negócio. Com todo o potencial e espírito de superação de milhares de funcionários. Os nossos seis produtos podem ser combinados de forma personalizada às necessidades conforme o cliente e o setor. Na Atento, nos adaptamos às suas necessidades para oferecer o serviço mais eficiente. Cada empresa e cada cliente são únicos e passam a ser o centro de tudo o que fazemos. Flexibilidade, capacidade de adaptação à filosofia de cada marca. Um compromisso que nos permitiu ganhar a confiança de centenas de clientes multinacionais, líderes dos seus setores. Confiança que alicerçamos dia a dia, empresa a empresa, pessoa a pessoa. Unidos, consolidamos o grande projeto que é hoje a Atento. Uma empresa líder no seu mercado. Aproveitamos todos os avanços tecnológicos e tomamos as rédeas do nosso futuro. Aplicamos uma comunicação global diversificada em múltiplos canais com a mais alta qualidade e o maior compromisso com a excelência. Cuidar dos nossos funcionários é a melhor forma de cuidar dos nossos clientes. Para consegui-lo, criamos o melhor clima de trabalho para a nossa equipe, o que nos fez ser premiados como uma das 25 melhores multinacionais do mundo para trabalhar. A única do setor dentro desta categoria. Porque queremos ser uma referência para nossos acionistas, clientes, funcionários e também para a sociedade. Por isso, somos uma empresa responsável com o ambiente que nos envolve. Temos profundos compromissos no âmbito da formação, do emprego, da responsabilidade social e do meio ambiente. As pessoas são nosso melhor ativo. Essa é a filosofia que projetamos em todas as direções. Uma resposta clara e eficaz às necessidades dos nossos clientes. Atento! Valores que ultrapassam fronteiras. Valores que conectam pessoas.